Um casal de adolescentes foi apreendido também aqui na cidade de Londrina, cometendo o mesmo crime, tráfico. Policiais militares do Pelotão de Choques, refiados pelo Cabo Soário, soldados aparecidos de Moril Sander, fizeram a detenção de dois adolescentes de 15 e 17 anos. Com eles foram localizados 54 pedras de crack, 5 buchos de cocaína, 280 reais em dinheiro. Isso aconteceu ali na rua Santa Bárbara. O Sander, vocês estavam em patrulhamento, recebendo informações, como é que foi essa abordagem? Exatamente, a equipe estava patrulhando ali, aquela região do Pindorama, e avistamos ali esses dois menores sentados, e quando viram a viatura, eles se circuitaram, como a gente costuma dizer, optamos por fazer a abordagem, e na revista pessoal foi encontrado com os dois, com o rapaz e com a menina, certa quantidade de droga e de dinheiro trocado. Ou seja, possivelmente eles dividiam essa droga para, se no caso forem abordados, não perder tanto, mas no final os dois acabaram sendo apreendidos. É, normalmente essa é a prática usada por eles, né? Eles fracionam entre eles ali para tentar não caracterizar aí o tráfico de drogas ou não perder todo o material. Mas nesse caso, o rapaz já estava com a droga e com um pouco do dinheiro, confessou para nós, a menina também indagada, nos disse onde, nos disse nas vestes dela onde estavam o resto da droga e o dinheiro, e foram os dois encaminhados aqui para o 10ª DP. Agora o que chama a atenção é a grande quantidade de dinheiro, 280 reais em dinheiro trocado, demonstrando que eles estavam ali há um certo tempo já vendendo. Provavelmente já estariam ali há um certo tempo, pela quantidade de muito dinheiro trocado, né? E ainda assim, ainda continuavam com uma grande porção de droga. Esse molequeiro não tem jeito, cara. São dois menores, aliás, um casalzinho de adolescentes vendendo droga. Uma cara de pau tranquilamente ali pelas ruas do Jardim Pindoramba. Aliás, é um ponto que a polícia sabe que é um bairro complicado, tem muitos traficantes que acabam tirando o sossego do cidadão de bem, dos cidadãos de bem do bairro ali. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil. Todo lugar que você vai hoje, tem gente traficando, cara. É demais, né? A polícia tem feito só a parte dela, mas, em contrapartida, quem poderia deixar esses adolescentes um pouco tempo apreendidos para dar tranquilidade aos moradores, não fazem a parte deles. Ah, Cid, mas não tem estrutura, não tem cadeia. Ah, não tem cadeia e o trouxa aqui que se lasca? É o idiota aqui que vai pagar pela incompetência de vocês? Eu não concordo.